A sessão da Câmara foi dedicada à discussão do projeto de lei que acaba com as comandas em festas e eventos de grande porte na cidade. Além de proteger o próprio consumidor, que é o principal, mas também isso vai proteger o próprio empresário, porque não existe uma regulamentação de comandas. Então não existe aquela história de você perdeu a comanda, tem que pagar, porque o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Ele diz que a responsabilidade pelo controle do consumo é de quem oferece. Então, na verdade, isso não pode ser transferido para o consumidor, esse controle. O projeto foi aprovado na primeira votação e não deve afetar o pequeno empreendedor. Não tem nada a ver com restaurantes, barzinhos, isso fica bem, o pessoal pode ficar tranquilo, porque a gente procurou fazer de uma forma tal que seja eventos com um grande número de pessoas que têm dificuldade de saída.